E especificamente hoje, obviamente, falando sobre o sucesso que foi a Feicar no ano de 2022, né? Verdade, sucesso, sucesso e sucesso. E vamos contar então pro pessoal que tá em casa o que foi de bom, assim. A gente que visitou, a gente que foi lá, viu tudo bonito, parque, agora temos um parque, né? Tudo isso. Mas e em números e tudo? Vamos passar pro pessoal então os detalhes disso tudo pra quem ficou de fora na próxima feira não perder essa, né? Exatamente. Mas é primeiro importante que se diga, Maglia, que pra que nós pudéssemos chegar então até a última edição da Feicar, foi necessário muito trabalho árduo de muitas secretarias da nossa administração, né? Então nós começamos lá em junho realmente a tomar corpo e forma pra que a gente pudesse organizar. E assim nós organizamos durante os meses toda a infraestrutura que lá nós apresentamos, né? E quando digo infraestrutura, realmente era um parque muito arborizado que nós tínhamos lá e que nós precisávamos fazer uma supressão de vegetação, toda ela obviamente com licenciamento ambiental. E assim nós fizemos. Nós precisávamos lá também ainda ter uma estrutura de energia elétrica e nós procedemos ela com investimento considerável. lá no centro de eventos, onde o CTG possui a sua organização também, nós fizemos a instalação lá daqueles ar-condicionados justamente pra que tantos expositores e os visitantes estivessem num ambiente condizente, adequado, bom realmente pra fazer os negócios e pra também comprar e visitar, né? Fora tantos outros serviços, serviços de máquina, se nós colocássemos aí a quantidade de horas, combustível, gasto, os servidores, os funcionários trabalhando lá, é quase que um valor bem considerável, né? Mas enfim, então nós investimos lá mais de 300 mil reais que foram investidos pra nós realmente estruturarmos o parque municipal de eventos. E inaugurarmos ele assim como nós inauguramos no dia 2. Os números, obviamente, vou deixar pro Paulo aí fazendo a sua explanação, mas o que eu posso dizer pra vocês que ela superou todas as expectativas. Nós sabemos de algumas pequenas deficiências que ocorreram, que aconteceram, mas nada, absolutamente nada que desabonasse ou que prejudicasse realmente a importância que foi a primeira feira, então, feita naquele novo parque municipal de eventos. Estamos muito, muito felizes mesmo, até porque é o que nos dá um novo ânimo, um novo gás pra nós também tomarmos uma decisão de se faremos ou não a feira, ainda que, então, em 2023. Obviamente que a diretoria já se reuniu, nós nos reunimos no gabinete, inclusive na semana passada. O senhor que quase me assustou agora, eu pensei, será que não? Mas não, né? E você tomou uma decisão importante aí, tanto para o município como para a região, né? Porque a partir deste momento, a FEICÁ, ela deixa de ser uma feira da comunidade, apenas de Bovesburicá, para uma feira totalmente diferente de todas as outras, né? Passa a ser uma feira regional mesmo. Então, estamos felizes com o resultado, principalmente da forma que nós assumimos a feira, Maglia, da forma que foi esse processo, porque nós iniciamos essa feira totalmente do zero. Isso tudo o Paulo vai repassar, seja em valores, seja em contatos de expositores ou contatos de pessoas e empresas, para que nós pudéssemos fazer a infraestrutura lá, né? Então, assim, realmente ela se iniciou do zero, mas iniciou do zero e hoje ela está 100% pronta para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho importante. Que legal, pronta para 2023. Então, é isso, presidente Paulo Kleckner? Bom dia! Bom dia, Magda, bom dia aos ouvintes. Provavelmente sim, né? Opa, coisa boa! Mas vamos falar primeiro da feica, décima feica. Mas antes de tudo, Magda, eu queria te perguntar uma coisa. Você acredita que a nossa vida é feita de sinais? Eu acredito. Pois é, olha só, na sexta-feira estávamos passando pela costa do lado argentino e ouvindo uma rádio, ouvimos a Magda, Rádio Sucesso. E a minha pequena Clara disse assim, mas pai, como se tem rádio que fala em português aqui na Argentina? Querida! Aí eu fiquei lembrando um negócio, eu estava em débito com a Magda, de um vinho da Feira Teste. Então, está na hora do primeiro pagar essas contas. Eu acho, não, está brincando que tu trouxe. Sem embalagem, sem embalagem. Minha nossa! Agora estamos quites e vamos começar a falar da feica. Que legal! Muito obrigada, Paulo! Nossa, que alegria! Estou feliz em poder ouvir no lado argentino a Rádio Sucesso. Colônia Aurora, nome do local. Minha nossa! E ficamos ouvindo o programa da Magda na sexta-feira que passou. Que legal! Muito obrigada! Que presentão pelo vinho e presentão por essa lembrança tão carinhosa e por também ouvirem lá do outro lado e tu trazer essa informação para a gente, Paulo. Promessa e dívida. Ah, muito obrigada! E está aqui na live, que eu ganhei mesmo. Muito obrigada! Que legal! Então tá, coisa boa! A décima feica, imagino, a gente tem informações sobre o resultado dela financeiro que superamos sim, perfeito, todas as expectativas. Nem mesmo a gente acreditava que conseguiríamos ter esse resultado. Porque nós temos que considerar que a nossa feira é feita com entrada franca de feira e de shows. Nós nessa feira, na décima edição, nós não tínhamos o apoio da LIC, em função de projetos estarem bastante estagnados. E a nossa fonte de recursos externo foi patrocínio e expositores. Também tivemos um grande apoio aí da Associação Comercial, que voltou a fazer uma doação de 50 mil reais, mais 20 mil reais pela amostra metal-mecânica, administração municipal com 50 mil, a Câmara de Vereadores com 25 mil, e o restante da nossa receita, que chegou a 597.654 reais, proveio de patrocinadores e da venda dos estantes. Então tivemos um resultado surpreendente, realmente. A nossa feira nos deu um resultado líquido de 131.979,46 reais. Que legal! Esse líquido e o bruto sempre me deixa confusa. Esse líquido, então, é o que sobrou? Sobrou. No final pagou tudo, passou a régua? Passou a régua. Nós iniciamos a feira com um caixa de 151,11 reais. Nossa, que caixa enorme! 151 reais! Isso, e estamos entregando com caixa de 132.130 reais. Que coisa boa! Então esse número aí, ele aconteceu por duas coisas. Primeiro, que a gente conseguiu, com toda a equipe, fazer uma boa captação de expositores e também de patrocinadores. E tivemos uma gestão muito dura de custos, tá? A gente brigou muito para que os preços aí ficassem dentro da nossa realidade. Isso é uma questão que eu tratei também de fazer pessoalmente. E tive muitas encrencas por aí pela questão de diminuir valores, desde shows até serviços aqui na feira. Porque se a gente facilitar um pouco e não gestionar bem esse aspecto, nós acabamos tendo uma feira com prejuízo operacional. E o número, eu só quero comentar de como ele é surpreendente. O prefeito falava aí de 300 mil reais que o município investiu na feira, mais de 50. Eu até acredito, prefeito, que se nós considerarmos as horas de máquina e tudo que foi feito aí dentro, pode chegar próximo a 400. Mas eu só quero trazer um parâmetro para vocês. A FEICAP de Três Passos, o município doou para a feira 3 milhões de reais. 3 milhões. O resultado da feira foi 300 mil cobrando ingresso. Tive com o secretário de desenvolvimento econômico de Três Passos na quinta-noite. Nós encontramos para discutir um outro projeto aí de um caminho de peregrinação regional. E ele achava os números deles surpreendentes. 300 mil reais, mas eles gastaram 2 milhões em shows. Nós gastamos 136 mil reais em shows. Então, assim, se olharmos o contexto, nós fizemos algo que realmente foi surpreendente. Obviamente que isso com o apoio das empresas que aceitaram, que compraram a ideia, que compraram o projeto Décima FEICA e nos apoiaram de uma forma, assim, muito pronta, sabe? E confiaram mesmo, né? Porque não se tinha uma ideia de como ficaria o parque, né? A gente até fez uma live lá mostrando... Dia 12 de julho. É, mas a gente não tinha ideia de como aquilo ia ficar pronto. A gente já via que a estrutura estava boa, tudo, mas não conseguia imaginar o que eram os estandes montados, a estrutura toda, né? Uma cidadezinha montada lá dentro. Isso. Então, quando a gente chegou, parece que estava num mundo paralelo. Chegamos na FEICA mesmo, então ficou bem aclimatado o ambiente, ficou muito gostoso. Muito familiar o ambiente. E eu acho que agora, 2023, o pessoal vendo, né? Porque tem gente que só acredita vendo. Então, agora, eu acredito que mais gente vai querer procurar a FEICA para fazer bons negócios também. É o que esperamos, sim. Também nós temos uma outra situação, e lembrando que a nossa feira, ela acontece a cada dois anos, né? Perfeito. E a nossa feira sempre teve como base um ano ímpar. Portanto, a nossa feira de 2022 no calendário, ela não existia. De 2021, 2023. Entendido. Existe um calendário regional de feiras, uma associação da qual nós pertencemos, e nós temos que nos ajustar a esse calendário. Entendi. Então, estamos em tratativas bastante avançadas, até desse grupo já recebemos autorização para que a gente regularize esse calendário e faça a feira agora em 2023. Então, nós temos uma data reservada, que é de 30 de novembro a 13 de dezembro. Iniciamos as conversações internamente, né, prefeito? E eu imagino, sim, que a gente deva fazer a 11ª FEICA agora em 2023. E aí, a gente já, no entendimento, né, de que a 10ª realmente foi um divisor de águas, é uma feira nova, a gente passa a deixar de tratar como 11ª, 12ª, e sim, FEICA e o ano da edição. Então, FEICA 2023. Coisa boa, fica bonito, gosto, gosto muito. E daí, 2025, em dois anos depois de novo, aí volta o calendário. Em 2025, teríamos a nova edição. Ai, que legal. E quem sabe esse ano com o LIC, quem sabe esse ano com outras perspectivas, né? Sim, nós temos já na próxima semana uma reunião, tendo em vista que a nossa feira é gratuita, existe essa possibilidade da LIC, sim. Então, já temos conversações para que a gente faça, aí sim, o nosso resultado seria bem outro. E talvez a conseguirmos avançar um pouco nos níveis de show. Muito embora que, no nosso entendimento, foram muito bons, tivemos tido muitos elogios, e o público, não temos o que comentar, 27 mil pessoas na feira. Nós, assim, o número mágico para nós era 25 mil, que nem nós não acreditávamos em 25 mil. Contratamos o seguro da feira com o público de 25 mil pessoas, tá? Mas esse seria o nosso limite. Isso existe seguro de feira? Existe seguro de feira, sim. Hoje, se segura tudo, então? É, por exemplo, segura uma cobertura de vendaval sobre os estandes. Ah, entendi. Até de danos físicos dentro de uma feira. Então, a gente tem que se resguardar um pouco também, né? Que interessante. Por exemplo, Magra, nós fizemos alguns investimentos nessa feira que nunca foram feitos. Um deles é o seguro. A outra questão dos banheiros, vale comentar que se gastou muito, mas recebemos elogios. Ontem, o pessoal, ontem à noite, o presidente da feira de Giró me chamou para perguntar onde tínhamos contratado os containers dos banheiros que eles acharam, assim, muito bons, que querem também. Ou seja, são gastos. A gente oferece uma estrutura um pouco melhor, mas tem um preço que o prefeito comentava há pouco. Se nós não tivéssemos gasto 70 mil reais em uma subestação, nós teríamos tido problema de energia elétrica dentro da feira. Porque, assim, se explodiu o consumo interno. Não se estimava tantas chopeiras dentro da feira, tantos congeladores. Então, se preparou para isso. Que legal, que bênção. E o resultado veio quando se trabalha certinho, quando se pensa, quando se prospecta, né? Mesmo prospectou não tanto quanto imaginava que ia ser, mas conseguiram dentro de tudo ter um bom resultado, projeção já da próxima feira, tudo. Então, como a gente é feliz, como Boa Vista do Buricá, como o povo aqui é demais, né? Sempre eu tenho que reforçar isso porque é verdade. Assim, o aspecto financeiro é importante, porque nos dá segurança para avançarmos na próxima. Por exemplo, nós teríamos mais ou menos valores em caixa hoje para todos os shows, a próxima, sem leak, tá? Então, nos dá uma segurança, porque na outra a gente foi avançando. Na medida que fomos garantindo receitas, a gente foi contratando shows. Com 151 reais de vocês já conseguiram fazer tudo isso e transformar em quantos? 132 mil reais no nosso caixa. Que legal. Já fizemos 131,900. Mas, assim, eu acho que o mais importante, Magda, é o resultado financeiro necessário. Sem dúvida. Mas o mais importante é a satisfação do público e a satisfação dos expositores que realizaram vendas, tá? Realizaram negócios, tá? E que nos procuraram já durante a feira para garantir o espaço deles, para que o local seja o mesmo. Quem se apresentou de artista, que eu acompanhei os artistas, principalmente ali na questão de acertos, até no camarim, todos com uma vontade de voltar para cá. Que legal. Eu lembro que terminado o show do Adson e Alana, eles pediram para terminar o show direto para ir para o hotel. O cara desceu, ficou conversando conosco, e nós queríamos voltar para cá. Que energia tem esse local. Isso também é importante, sabe? Eu acho que a gente agradar a quem se apresenta, agradar o público visitante e, principalmente, o expositor e o patrocinador que nos garante a feira. Que também puderam aproveitar o show, né? O fechamento dos pavilhões. Tudo coincidiu, tudo ficou bonito e redondinho, né? Tudo estava planejado para isso. E quem pensa, mas que legal, gente. Que coisa boa, que bom saber desses resultados. Mas agradeço, Magda, então, a atenção e a oportunidade aqui e agradecer a vocês, sim, que sempre foram grandes apoiadores da feira. Trabalharam muito na feira também. E ficamos muito felizes aí que vocês também tenham gostado e vocês manifestaram isso vários meses durante a feira. Sem dúvida. Obrigada, Paulo. E pode ter certeza que tendo feira em 2023, 2025, todos os números ímpares aí ou pares, a gente vai estar junto com você sempre. O Paulo quer se despedir, mano? Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Não, vamos tomar um café, vamos continuar por aqui. Vamos abrir o vinho agora também, vamos aproveitar. Eu só queria fazer um adendo aí ao que o Paulo falou dos valores que tanto o Executivo e o Legislativo aportaram para a feira. Eles foram menores do que em outros anos, inclusive. Então, o município, o Executivo e o Legislativo juntos aportaram menos valor para a feira do que em outros anos. E ainda assim nós tivemos um resultado positivo. Legal. Vocês investiram no parque, na parte física ali, mas não o aporte financeiro foi menor, porque tinham ajudado. Só que, de certa forma, o dinheiro deu certo. Então, teve todo esse valor, esse superávit em dada à feira. Inclusive, Maga, a quem nos ouve, agora, então, o momento. O Paulo diz de R$ 132 mil, que foi o superávit, que foi o valor nosso, então, líquido do resultado, que daria para os shows. Nós temos pequenos investimentos também a serem feitos agora, então, para o próximo ano, ou melhor, para este ano, que a gente quer melhorar algumas estruturas. Seja com este valor, seja de outra forma, né? Mas alguns pequenos avanços nós faremos este ano. Não conseguiremos fazer grandes avanços, até porque nós só temos mais 11 meses para a feira. Então, tem todo esse problema também. Mas, Maga, para finalizar e também não tirar muito tempo de vocês e de quem nos ouve, eu preciso aqui fazer um agradecimento muito, mas muito especial mesmo, a todas as secretarias da nossa administração. A feira, realmente, falando dela, ela só foi um sucesso porque todos abraçaram essa causa, todos realmente avançaram junto conosco. Seja a Secretaria de Obras, Agricultura, Desenvolvimento, através do Paulo como presidente, Planejamento, Administração, de gestão, enfim, cultural, educação, todos abraçaram a feira de uma forma legal de ver. Então, para mim, como estando à frente desse processo todo e saber que nós temos esse apoio de toda a administração, dos servidores como um todo, não medindo esforços nos finais de semana, fora de horário, realmente foi muito gratificante. Ver as máquinas trabalhando lá, nós pagando hora extras para eles trabalharem e eles querendo ajudar e querendo fazer. Então, não há nada mais gratificante para alguém, como prefeito, estando na frente da administração, sentir isso. Então, fica aqui o meu agradecimento público a toda a administração municipal, a todos os servidores públicos e, obviamente, um agradecimento muito especial também a todos que acreditaram que a décima FEICAR realmente poderia ser o que ela foi. E ela só foi um sucesso porque os expositores acreditaram, os visitantes acreditaram e está aí o grande resultado. Não o resultado financeiro, como diz o Paulo, mas o resultado realmente é da opinião pública. Nós entendemos que realmente ela surtiu um efeito muito legal dentro da nossa regional e temos muito, muito a melhorar, mas também temos muito a contribuir com a nossa região. Então, fica aqui o meu agradecimento especial também ao Paulo, o presidente da FEIRA, que teve à frente de todo esse processo aí, que trabalhou com uma maestria inigualável, inclusive. Verdade, sem dúvida. E outra coisa, de forma voluntária, né? Que é o mais bonito, bacana. Tem o pessoal, os embaixadores, que também trabalharam de forma voluntária. Um agradecimento para eles também. Todo mundo que abraçou a causa, pensando na autoestima do povo daqui de Boa Vista, né? Maglio, eu disse que os meios de comunicação foram importantíssimos, porque, assim, nós conseguimos atingir cidades que, de repente, antes e em outros anos nós não conseguíamos. Então, os meios de comunicação foram muito importantes também. Na divulgação, na propaganda que faziam, iam lá, mostravam o que estava sendo feito, da forma que estava sendo organizado, e isso criou uma expectativa legal dentro da população. E que, então, fica também o nosso agradecimento a todos os meios de comunicação, que foram parceiros, assim, como vocês conosco, né, Maglio? Então, realmente, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a toda a população. E temos certeza absoluta que, se não for a décima primeira FEIRA, que nós faremos esse ano, mas será a FEIRA 2023. Amei! Isso aí, muito obrigada. Que coisa boa, gente. Estou muito feliz de receber vocês aqui. E, Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo meu presente. Muito obrigada mesmo. Então, está dado o nosso recadinho 10 e 2. Vamos com a musiquinha e já vamos para o intervalinho comercial. E a gente segue por aqui conversando mais um pouquinho com esse povo. E a FEIRA 2023, já sinto o cheiro da FEIRA 2023 chegando por aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.